Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, tá aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montez Aproveitando que tanto o Mon e o Arena estão relativamente travados, né, por causa da atualização pra coleção nova de Ravnica A gente fez uma votação com a galera aí, todo mundo deu oi, está ao vivo, nós estamos gravando ao vivo aqui na Twitch Tem o endereço aqui do lado, então deu oi todo mundo aí E nós resolvemos por votação falar sobre a escala Storm O que é a escala Storm? A escala Storm é uma escala baseada na opinião do Maru Única e exclusivamente na opinião do Maru, Mark Rosewater, o desenvolvedor, Mor, da Wizards, tá? Não é oficial essa escala, mas é, tipo, pensa bem, né Se é um cara que é o desenvolvedor Mor e a opinião dele, alguma opinião deve ser levada em conta Então, basicamente, é a chance de alguma habilidade voltar por T2, tá? No Standard, voltar ao T2 do Magic Ah, tio Então, nós estamos no site mtgstormscale.com Que o cara fez um trabalho sensacional, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Eu vou mostrar pra galera, quem quiser depois acompanhar aqui Tá lá Então, como esse vídeo está sendo gravado ao vivo, vai ter algumas coisas que vão aparecer A galera vai perguntar, vai chegar alguém que não está sabendo direito o que está acontecendo Então, galera aí, pega uma pipoca que vai ser longo esse vídeo Então, vamos começar Aqui é uma timeline, tá? Pra saber como é que a opinião das pessoas A opinião do Maru evoluiu de acordo com os anos, ok? Então, só pra vocês entenderem aqui Nós vamos levar em conta, basicamente, a opinião atual, né E falar sobre as habilidades aí Então, vamos começar nas mecânicas Marcador menos um, menos um, tem Stormscale 2 Ou seja, a chance de voltar ao T2 é alta Gente, essa Stormscale, ela está atualizada até 2018 Ou seja, provavelmente ela não pegou a Return agora, né A Guildas de Havnica pra frente, ok? A gente sabe, menos um, menos um volta sempre, né Desde Lorwyn A regra mudou, né Que o marcador menos um, menos um E o marcador mais um, mais um Eles se anulam mutuamente Então, é tranquilo de entender Não tem muita dificuldade É uma habilidade muito popular Então, ela aí, Stormscale 2 Quanto menor o número, maior a chance dela voltar Absorb Absorb é uma carta de Absorb apenas que tem A gente tem que levar em conta Que a coleção, né O bloco de Time Spiral Colocou várias keywords e habilidades Testes pra eles verem qual a receptividade com os players, ok? Então, em Future Sight, saiu o Lymph Sliver Que tem, todos os slivers tem Absorb 1 O que é Absorb? Se uma fonte fosse dar dano na criatura Previne 1 de dano Então, o Absorb X é Previne X de dano na criatura que tem Absorver, né Então, é bem simples Na Stormscale tem 8 Ou seja, é complicado voltar Tá? Mas como ele diz nesse site Madness voltou quando tinha Stormscale 8 Ou seja, pode ser que volte É difícil, mas pode ser que volte Próxima Affinity Affinity Ela não se resume apenas a afinidade com o artefato A gente vai procurar aqui Vocês vão ver que tem afinidade por ilha O pessoal do Pauper, né Ainda joga com cartas, né Que tem afinidade aqui Então, são 20 cartas que tem a palavra afinidade Ok? No total em Magic 20 cartas Achei que fosse bem mais De verdade Achei que fosse bem mais cartas Olha só São só 20 cartas Então, aqui tem algumas cartas Afinidade por Planície, né Aqui afinidade por Montanhas A afinidade foi uma Foi bem roubada na época dela, tá Então, até por isso, né Eles colocam aí Que o Affinity tem 6 de chance Ou seja, pode até voltar, né E afinidade por artefatos especificamente Pau 8 Não volta Mas ela chegou a ser 10, né Tipo, os caras chegaram a falar De fevereiro de 2016 até maio Ela teve 10 Não, não vai voltar mesmo, né Então E enquanto, ó Afinidade por Lens Tá lá, ó 6 Ó Que bonito, né Que bonito Então, a afinidade aí Pode até voltar Mas Por artefato Precisa de um pequenininho milagre, né Ó A escala aí Mecânica de Aliados A mecânica de Aliados, gente Ela foi muito popular Na época de Zendkar, né Deixa eu colocar aqui O tipo de criatura, né Aliado Os Aliados Normalmente Eles têm uma habilidade Que quando É Entra Aqui, ó Essa habilidade Quando Ele Ou qualquer outro aliado Entra Desencadeia uma habilidade Então são vários Que tem essa aqui, né No caso, ó Battle Singer Quer ver? Os mais Populares Né Inclusive Joga no Humanos Quer ver? Cadê o menino? São bastante Aliados Oh, meu Deus Cadê você? Enfim Não achei-lo agora Mas é essa habilidade aqui, ó Quer ver? Ó Quando Por exemplo Oran Riff, ó Quando Ele ou outro aliado Entra Né Então Tipo É Essa é a habilidade Que eles falam, né A mecânica de aliada Quando Essa criatura Ou qualquer outro aliado Entra Ele dá um Faz uma Uma desencadeada Então Sete Não vai voltar Tão facilmente Né Vitórias Alternativas Como assim Vitórias Alternativas Tio Porta pro nada Seria uma vitória Alternativa É aqueles Filibusters, né A gente procura Da seguinte forma Você coloca no texto Aqui Win the game Win the game Olha só Cartas como Approach Of the second son Holocultors, né Bade of Wings Bear and Glory Vitória da coalizão Muito Muito popular Biovisionário Biovisionário Eu acho estranho Porque É uma carta Com custo tão baixo Né E no end step Se você controlar Quatro ou mais Biovisionário Sem nem o jogo Ninguém nunca fez Né Uma Uma build Com esse cara Né Reator Né O filho da O pessoal Tá perguntando Que site Que é esse É o Esse daqui É o Scorefall E esse daqui É o Stormscale.com Vou deixar na descrição Do vídeo Depois Esse aqui É o Maníaco do Laboratório O maníaco do Laboratório É muito comum Em Ednaus Eu acho Que é uma Das poucas Que jogam Muito ainda Né Hoje em dia Essa aqui Tá no Standard atual Né Revel Reaches Simic Ascendance Acabou de sair Né Acabou de sair Agora Então Eles falam Que esse tipo Né Vitórias Alternativas Tem Três Tanto que Saiu Né Nessa edição Nessa mesma edição Tá aqui Simic Ascendance Né Tem uma Que era T2 Há pouco tempo Mechanized Production Tem outra Que era T2 Aqui Né Então Pode ter certeza Né Que vai sair Aí Vitórias Alternativas Opa Teve uma Raid Blacker Lotus Galera Aí Tô falando Ao Viu Pessoal Que está Chegando Da Blacker Lotus Agora Nós estamos Gravando Um vídeo Sobre Storm Scale Fiquem A vontade Vai ser Um vídeo Longo Quem quiser Perguntar Alguma coisa No chat Fique A vontade Animated Lens As Main Lens Né As Main Lens Aí É Bem comum Ter Atualmente No Standard A gente Não tem Mainlands Né A gente Não tem Mainlands Vamos tentar Achar aqui Becomes A Creature Opa Deixa eu colocar Como é que vocês Procuram ela E Land Então Aqui vocês Vem Todas as Mainlands Que existem Né Black Moth Tarpeet Ó Tem muita Mainland O Magic Tem muita É um conceito Que é muito Antigo Inclusive Né De Magic Então olha Quantas Mainlands Tem Né Tem muita Mainland Aí Né Que rola Nos formatos Aí Então 2 Ou seja Com certeza Volta Né Com certeza Volta Aí nós temos A habilidade Aniquilador Ela já foi 7 Foi pra 10 E atualmente Ela é 9 Ou seja A chance Dela Voltar É 0 O que Que faz Anihilator Anihilator Qual que é a criatura Mais Mais Característica Né Em Hakua Em Hakua Em Aniquilador 6 Né A criatura Que Tem mais Aí Cara De Aniquilador Aniquilador É basicamente O seguinte Quando uma Criatura Ela é Declarada Como Atacante A pessoa Sacrifica Permanentes Igual Ao Número Aniquilador No caso Assim Em Hakua Pelo simples Fato De ser Declarada Como Atacante Independente Se o oponente Vai defender Ou não Você já tem Que sacrificar 6 Permanentes É Né É É forte Então A chance De voltar Aniquilador É quase Nula Né É quase Nula Diminuiu Aqui Antes Era tipo Absolutamente Nula E aqui Foi quase Nula Né Próxima Ant Ant Ela é Muito Complicada Por quê Tio Porque Ant É É um Conceito Que assim Acho que Foi uma das Primeiras Uma das Primeiras Habilidades Que foram Descartadas De Magic Tá Porque Ela caracterizaria Em muitos Países Como se fosse Aposta E aposta É ilegal Em muitos Países O que É Ant Tio Vamos procurar Aqui O tio Já vai Explicar Para vocês Então A gente Vai Colocar Aqui Ant Provavelmente Vai aparecer Um monte De carta Com Ant Que não Tem nada A ver Tá Mas Eu já Vou Buscar Uma Que tenha Algo A ver Deixa eu Ver Aqui É umas Cartas Bem Ant Pessoal Moleto Of Cos Muito Grande O texto Deixa eu Pegar Uma Que tem O texto Bem Pequenininho Para A gente Ver Aqui Quer ver Não Xerazade Não Deixa eu Achar Uma Carta Bem Bem Fácil Da gente Entender Como Ant Tá Difícil Tinha Uma Late Of Cos Mais Falsa Mais Fácil Fazer O Seguinte Demonic At Torne Pronto Aqui O que Que era O Anti Magic Antigamente Quando Você Começava O Jogo Magic Antes Você Pegava O Você Pegava Uma Carta Pegava Uma Carta E Deixava Na Pilha De Ante Que Que Era Ante No Final Do Jogo Quem Ganhasse Levava Todas As Cartas Da Pilha De Ante Como Assim Tio Exatamente O que Você Ouviu Exatamente O que Você Ouviu Você Tem Seu Deck Você Colocava Na Pilha Adiante Na Sua Pilha Adiante O Teu Oponente Colocava Uma Carta Na Pilha Adiante No Final Do Jogo O Oponente Levava Todas As Cartas Inclusive As Suas Para Casa Nossa Tio É Não É Muito Legal Tá Gente De De repente Você Jogando Contra Um Novato Isso Daria Brigas Tá Você Põe Um Haku Que Faz Você Remove Ela De Jogo Se Você Não Estiver Jogando Por Aposta Tá Era Opcional Isso Então Todas As Cartas De Ant Falava Isso Você Remove Ela Do Seu Deck Se Você Não Estiver Jogando Por Aposta Ok Cada Jogador Aposta A Carta Do Top Caramba E Imediatamente Cada Jogador Aposta Uma Carta Adicional Caramba Então As Cartas Diante Vamos Colocar Contract Sob Lo Opa Ó Você Descarta Sua Mão Coloca A Carta Uma Carta Do Top Do Grimora Na Pira De Aposta E Compra Sete Cartas Caramba As Cartas De Ante Eram Reveladas Sim Eram Você Sabia Que Cartas Eram Você Sabia As Cartas Que Você Ia Perder Ou Ganhar Então Tipo Assim Eram Cartas Que Assim O Risco É Extremo Né Cara Porque Você Ia Perder Fisicamente A Carta Né Magic Antes Tinha Esse Conceito Meio Guiou Do desenho Imagina Esses dias Rolasse Uma dessas Cartas Antes Antes Eu Brainstorm Ajeitar Além Da Predict No Oponente Pega Força Fio Dele Exatamente É um Negócio Meio Bizarro Então Tipo Essas Cartas Elas Nunca Vão Voltar Elas Nunca Vão Voltar Né Elas Nunca Vão Voltar Basicamente Por Porque Em Certos Países Aposta É Ilegal Inclusive O Brasil Dependendo Da aposta É Ilegal E Tipo Isso Pegaria Isso Faria Com que O Magic Ele não Fosse Bem visto Em Vários Países Do Mundo Ok Então Não É Não Seria Seguro Para Empresa Manter Essas Cartas Então Todas São Banidas Cartas De Aposta Inclusive Do Vintage Elas Não Valem Em Nenhum Formato Ok Essas cartas Não Valem Em Nenhum Formato Nem No Vintage Ok Vamos Para a Próxima Arcane Arcane É o Seguinte Teve Mágicas Em Camigau No bloco De Camigau Que era Do tipo Arcana Vamos Dar Uma Olhadinha Nelas Lá Vamos Lá Test Arcane Então Text Não Tipo Tipo Arcane Aqui É mais fácil Da gente Ver Então Arcane Ela Instantânea Arcana Instantânea Instantânea Deixa eu ver Se tem Sorcery Arcana Não É só Instantâneas É só Instantâneas Então Arcane É um Tipo De Instantânea Tá Mesmo Jeito Que O Equipamento É um Tipo De Artefato Tá Tio Qual Que era O Grande X Da Questão Do Arcane As Arcanas Elas Elas Sendo Um Tipo De Instantânea Elas Interagiam Com Cartas Que tinham O Splice A gente Já Vai Chegar Na Splice 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 Que é No Caso O NIR É uma Habilidade Que faz Com que Você Pegue O Texto Da Carta Né Pegue O Texto Da Carta E Junte Com O O Texto Da Carta De Arcana Nossa Fiquei complicado Exatamente Por isso Que não Vai Sair Mais Podem Ver Storm Scale Lá Em cima Eu Acho Que eu Marquei Só Instant Aqui Né Ah Não Tipo Arcana Tem Mais Viu Gente São 93 Cartas De Arcana Tá Tem E não é Só Instant Não Corrigindo É Porque Eu Tinha Colocado As Cartas Com Splice E Arcana Então É Sorcery Ou Instant Tá Então Tem Cartas Que Por Exemplo Assim Essa É Só Arcana Mas E É Pega É Alguma Coisa Da Vela Não Lembro Previne O Trate De Dano Que Pode Ser Dado A Criatura Ou Jogador Alpha Saturn E Você Ganha 1 De Vida Para Cada Dano Causado Dessa Forma E Aí Você Pega Paga Uma Mana A Mais Do Splice De Blessed Breathe Que Tá Na Sua Mão Então Enquanto A Candle Go Está Na Pilha Você Paga Uma Mais Da Arcana Ok Revela Essa Carta Revela Essa Carta Aí Você Vai Pegar O Texto Dessa Carta Que Você Revelou Que Você Pagou Custe Arcana E Vai Colocar O Texto Dela Na Candle Globo Então Essa Mágica Que Está Na Pilha Vai Ficar Previne Trate De Dano Ganha 1 De Vida Para Cada Dano Prevenido Dessa Forma E A Criatura Que Você Controla Ganha Proteção Da Cor Até O Fim Do Turno Qual Que A Vantagem Disso Tio Você Não Perderia Essa Carta Você Só Pegou O Texto Dela E Colocou Na Carta O Candle Slow E Essa Carta Continua Na O O O Passei O Onde Está Você Tá Aqui Mudou O Desenho Não Lembro Então Tipo Você Dá O Goros Vengeance Já Com Ritual Ou Ritual Unido Com O Próprio Ritual Tipo Você Dá Aqui Né Você Pega Eles Mudaram Todos Desenhos Daí Eu Não Lembro Mais Nada Você Dá Um Ritual Você Tem Outro Na Mão Né Você Pega Pou Né Storm Usa Isso Também É Com Show Verde Tal Então Tipo Inclusive A Primeira Carta Sem Custo Sem Custo Nenhum Não é Que é Custo Zero Sem Custo Nenhum Que Saiu Em Magic Foi Ever Mind Cuja Teoricamente Única Maneira De Você Conjurá-la Pelo Menos Daquela Época Era Por Splice Então Eles Falavam Spells Sem Custo De Mana Não Podem Ser Jogadas Hoje A História Mudou Com Cascata Com Algumas Coisinhas A História Mudou Mas Na Época Elas Não Podiam Ser Jogadas Então Você Compra Uma Carta Ele Falava Que Era Azul Por Que Tem Esse Lembrete Ever Mind Is Blue Porque A Cor Antes Era Determinada Pelo Custo De Mana Ok Então Como Não tinha Custo Nenhum Ele Avisava Que Ela É Azul E A Única Maneira De Você Conjurar Era Você Tendo Um Spell Na Pilha E Você Dava Splice Era A Única Maneira De Você Conjurar Então Em Teoria Essa Carta Nunca Saia Da Sua Mão A Não Ser Descartada Óbvio Porque Você Sempre Usar Ela Via Splice Acharam Complicado A Maioria Das Pessoas Acha Um Pouco Complicado É Uma Dúvida Que Eu Recebo Bastante E Por Isso Que Arcana É 9 Nossa Tio Arcana 9 E Vocês Vão Ver Lá Na Letra S Que Splice Também É Por Aí Porque A Mecânica É Complicada Próximas Lens Artefato 10 Sabe Aquele Víde Que O Tio Fez Querendo Que Voltasse Lens Artefato Então É É Complicado Parece Que Não Vai Voltar Pela Storm Scale Voltando Pelo menos Para o T2 Impossível Cidadel Volta Direto Mas Então Eu Estou Falando Voltar Para O Standard A Storm Scale Ela É Bem Clara Que É A Chansa De Voltar Para O Standard Como Coleção Vigente Para O Standard Ok Então Lens Artefato Não Volta Por Que Não Voltam Tio Vamos Lá Standard Opa Vamos Colocar Aqui Artifact Lens Opa Artifact Lens Eu Tenho Que Colocar Eu Esqueci Artefato Lens São Poucas Lens Artefatos Tá São Na verdade Seis Lens Não Meu Querido Era Só Para Aparecer Lens Artefato Por Que Isso Apareceu Lendário Era Só Lens Artefato Seu Bugado Artefato E Lens Não É End É End É Que Flipa Não É Se For Flipa É Verdade Mas Enfim Não É Isso Que Eu Quero Ok As Lens Artefatos São Unscent Den Dark Steel Citadel Great Furnace Tree Of Tales Seed Of Snod E Vault Of Whisper Ok As que Flipam Tá É Artifact Lend Também Se você For Pegar O Tipo Dela Sei Lá Mas Enfim A Delas Voltarem Para O Standard É Zero Por Que Dá Problema Dá Problema Ok Dá Problema Ponto Final Né Vamos Para Aura Swap Como Eu Disse Lá Em Absorb Time Spiral O bloco Inteiro Time Spiral Foi Uma Experimentação E Só Tem Uma Carta Com Aura Swap No No Jogo Tá Aura Swap Que É Arcano Wings Então Eles Dizem Deixa Eu Fechar Isso Daqui Eles Dizem Que A Chance De Voltar Aura Swap É Zero É Seis Ok Que Que Faz Aura Swap Aura Swap Você Paga O Custo De Aura Swap Você Troca Né Essa Aura Que Está Em Alguém Por Uma Aura Que Está Na Sua Mão Nossa Tio É Forte Sim É Forte Especialmente Se Você Considerar Que Tem Auras Como Exatamente Eldrazi Conscription Tem Horas Como Essa Né Então Era Uma Interação Comum Né Galera Pegar No Modern Apareceu Né Você Encanta O Bichinho Isso Aqui Paga Dois Encanta No Turno Seguinte Você Faz Uma Hora Swap E Transforma Seu Bicho No Muito Muito Né Mano Joga Muito No Burin É Um Comandeiro Conhece Comandeiro Conhece Né Então É Uma Brincadeira Legal Só Tem Essa Carta Com Hora Swap Mas Segundo A Storm Scale A Chance De Voltar É Razoável Ok Próxim Auras Que Viram Eu Não Vou Me Lembrar O Nome Da Aura Nós Vamos Procurar Aqui Mas Também Só Tem Uma Aura Que Faz Isso Também Do Bloco Time Spiral Ok Vamos Procurar Bem É Uma Aura Ela É Azul Ela Second Wind Nossa Maravilha Eu Amo Vocês Second Wind Gustavo Maravilhoso Então É Seguinte Ela É Uma Aura Tá É É Um Design Bem Estranho Que É Por Isso Que Não Vai Voltar Ela Custa 3 Você Encanta Uma Criatura Ok Aí Você Vira Ela Não É Virar A Criatura Você Vira A A Aura E Vira Criatura Ou Você Vira Ela E Desvira A Criatura É Bem Bizarro Né É Bem Bizarro Esse Design Concorda Comigo É Bem Bizarro Né Então Tipo Second Wind A Chansa De Voltar Né Zero Não Vai Voltar Por Que Porque Vai Contra O Conceito Da A Gente Mesmo Né Cara Fica Conceito Nossa Mano Bagulho Bizarro Não Entendi Então Por Que Porque Vai Contra O Que A Gente Entende Normalmente Você Tem Uma Aura Que Dá Algum Poder Né Para Criatura Tipo A Aura Faz A Criatura Fazer Alguma Coisa Não Não Essa Aqui É A Aura Que Vira E Faz Alguma Coisa Entendeu A Habilidade Ativada Não É Da Criatura É Da Aura Tá Então Tipo É Contraceptivo Até Com Que A Gente Pensa Né Então Basicamente Eles Não Vão Fazer Mais Não Vão Fazer Mais Dez Experimentaram Viu Que Não É Legal Né Normalmente Exatamente Normalmente A Criatura Encantada Tem Então Eles Não Vão Fazer Mais Eles Testaram Isso Que Foi Legal De Time Spiral Tá Eles Testaram Viram Que Cara Chiqueta Essa História Aí Né Mano É É Uma Habilidade Bem Simples Tá Awaken É Uma Habilidade Muito Simples Ai Vamos Achar Uma Carta Com Awaken Aqui Aqui Essa Aqui É A Mais Comum Né Essa É A Mais Comum Joga No Taking Turns Do Modern Que Que Awaken Faz Ela Tem O Custo Normal E Depois Ela Tem Um Custo Adicional Né Um Custo Alternativo Aliás Que Awaken E Um Número E O Custo Se Você Conjurar P Por Esse Valor O Que Acontece Além De Você Fazer O Efeito Dela Você Coloca Essa Quantidade De Marcadores Em Terreno Que Você Tem E Ele Vira Uma Criatura Com Esse Tanto De Marcador Então No Caso De Awak 6 Vai Dar Vai Pegar Um Terreno Vai Transformar Numa Interessante É Que Se Você Dê Isso Para Uma Criatura Que Pode Virar Uma Criatura Como Assim Tio Você Dá Isso Para Um Ink Moth Nexus Por Exemplo Vamos Lá Ink Moth Nexus Ele Vai Vai Ser Uma Criatura 6 6 Com 6 Marcadores Ou Se Você Transformar Ele Em Criatura Ele Vai Virar Um Ink Moth Nexus 1 1 Com 6 Marcadores Em Tio Que Legal Exatamente Então Tipo Assim Inclusive É Uma Das Maneiras Que O Taking Turns Modern Ganha Rolou No Karamatardo Em Que Moth Sem Infect Justamente Mas Via De Regra Você Vai Pegar Uma Lende Para Simplificar Você Vai Pegar Uma Lende E Transformar Numa Criatura Awakened Awakened Tem Várias Cartas Tem Awakened 5 Awakened Um Monte Olha só Tem Várias Awakened Como Zendkar Tinha um Flavor Muito Baseado Em Awakened As Cartas De Awakened Foram De Lá Tem Uns Que Pularam Os Awakened É Uma Habilidade Forte Mais Ou Menos Ela Tem 4 Chances De Voltar Então Provavelmente Pode ser Que Volte Aí Então A gente Ficou Aqui Com A Letra A Ok Eu Não Sei Se Esse Vídeo Vai Parar Na Letra A Ou Se Vai Continuar Entretanto Para Aí O Youtube Considere Que Talvez A Gente Pare Aqui Então Se A Parou Aqui Considera Isso Uma Despedida Ou Caso A Pague Aqui Continua Assistindo De Qualquer Forma Próximo Da Playlist Letra B E